Não, vamos com o Sabal mesmo. Sabal quer destruir as plantações de ópio na fábrica do Kira, sem remover a corrupção que geram em Kira. Ata que eu estou perto de mim? Puta que... Não vei! O que é que eu estou perto de mim? Puta que não vei! Oh! Eu vou marcar eles Eles estão atrás de mim Onde está essa plantação? Aqui? Do jeito não, né? Não dá pra pegar eles Não dá pra pegar eles Ah, foi Não dá pra pegar eles O que é que é que é? Ok A passagem A passagem A passagem A passagem Não, não, não! Não, não, não! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Puxa! 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 Isso é isso! Puxa! 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 Cara, acho que eu vou usar isso aqui pra pegar o troféu de 30, matar 30 Puxa! 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 Não, não, não! Próximo! Puxa! 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 し 2002 Puxa! Puxa! Para! Para! Não vai dar certo! Eles pararam bem ali! Que sorte! Não vai dar certo! Ah, mas tem alguém! Eles estão todos lá dentro! Aeee! Reign of Death De boa! Então é isso! Vocês gostaram do vídeo? Clica aí no gostei! Compartilha nas redes sociais! Adicione os favoritos! Se você quiser mais vídeos como esse de Far Cry 4! Inscreva-se no canal! Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail! É só clicar nessa rodinha do lado! E depois colocar! Envie-me em atualizações! É só salvar! Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail! E por último! Me segue no twitter! Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer! Vou deixar o link aí na descrição! É isso aí galera! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!